E aí não foi só na segunda-feira não, ele já tinha esse histórico, viu? É um criminoso considerado aí agressivo, violento, perigoso, com várias passagens por assalto à mão armada. Quando ele tava descontente aí na rua, ameaçava as pessoas com arma e na segunda-feira, quando ele trafegava na contramão, a polícia viu, foi tentar uma abordagem e ele partiu pra cima atirando. Conseguiu fugir na segunda-feira, mas hoje se deu mal. Quem vai trazer mais detalhes pra gente agora é o Tenente Alves, que tá aqui com a equipe, né? O pessoal que trabalha ali na região de Trindade Leste. Boa noite, Tenente. E como é que foi hoje? Vocês já estavam atrás dele, então, depois desse confronto na segunda-feira, né? Correto. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvier. Nós estamos aqui representando o Major Salum, comandante da 23ª CIPM e comandante do 16º CRPM, Tenente Coronel Marco Túlio. Na data de segunda-feira, esse indivíduo tentou contra a vida de dois policiais da unidade de Trindade Leste. Os policiais tentaram uma abordagem nele, já que ele estava na contramão, só que ele, além de não parar, efetou o disparo contra a equipe. A equipe tentou acompanhá-lo, no entanto, em razão desses disparos de armas de fogo, esse indivíduo conseguiu fugir. Só que o serviço nosso de informações obteve o endereço desse rapaz na data de hoje. Não só o endereço, como a possível qualificação dele. E pela qualificação, verificou-se que o indivíduo já tinha passagem por roubo e outra tentativa contra a vida de policiais. A equipe chegou ao local, a equipe do CPU e a equipe do tático, para verificar se realmente esse indivíduo estava e para que nós pudéssemos fazer a apreensão da arma de fogo. Só que quando a equipe nossa, a CPU, tentou entrar nessa residência, o indivíduo já pulou e efetou o disparo contra a equipe. Só que nós já sabendo o histórico desse rapaz, foi feita a contenção na retaguarda. Só que mesmo assim, com o disparo de arma de fogo contra as equipes, ele correu por três quarteirões, pulou o muro e efetou vários disparos contra a equipe. No entanto, chegando a um ótimo baldio, ele foi cercado e vendo a situação, após dar voz de prisão, mesmo assim, ele continuou a tentar contra a vida dos policiais. Só que por experiência e também planejamento e treinamento, as equipes conseguiram revidar e alvejar o indivíduo. Foi feita a apreensão da arma de fogo e graças a Deus os policiais militares, que preservam não só pela vida do cidadão, como também pela equipe, pela unidade, pela polícia militar, saíram bem dessa situação. Tenente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, meu áudio está aberto lá fora? Tá sim, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, o senhor é muito jovem, mas o senhor é por respeito à farda. Deixa eu fazer uma pergunta, para rumo de quantos policiais ele mandou tiros, só para eu ter uma noção? Totalizando, foram, com a equipe de segunda-feira, seis policiais e a do roubo, mais dois policiais, oito policiais. Pronto, gente, era só isso. Agora, Alexandre, você pode tocar sua musiquinha, bebê. Pode tocar a musiquinha, porque o cara tentou matar seis policiais e um bandido, foi para debaixo, para encontrar com um capeta, para mim não faz diferença nenhuma. Porque, só salientando, esse indivíduo também, de alta periculosidade, ele não só tentava contra a vida de policiais, mas ameaçou, na data de ontem, um comerciante de espetinho na região, porque ele não ficou, ele não se agradou com o espetinho que ele recebeu. Nossa! Então, era um cara que não estava preocupado com o cidadão de bem.